Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Própria casa, próprio carro e a própria carreira Tá, deixa eu entender, porque eu nunca consumi os produtos da Barbie, tá ligado? Porque meu pai sempre comprou carrinho e boneco Max Steel e comandização pra mim Mas eu já ouvi falar de Barbie, óbvio Mas pelo que eu entendi, todas essas daqui são Barbie, é isso? Eu entendi, né? Ou eu entendi errado? Todas são Barbie, não interessa se é branca, se é preta, se é baixinha, se é gordinha Todas são Barbie, então beleza, vamos lá Tô tentando entender, tá? Pra vocês não falarem que é... Machão, pai de 40 anos Como é que esse cara consegue ser pai se não consegue nem entender o filme? Toma uma coisa Vivendo o melhor dos dias, todos os dias Caraca, mano, é interessante essa parada aí das casinhas, das bonecas Que era uma parada que, assim, na minha época Era o sonho de toda menina, tá ligado? Ter essas mansão, assim, da Barbie, tá ligado? E era, assim, como eu falei pra vocês Eu nunca consumi produto de Barbie, tá ligado? Mas, pô, eu já ouvia as amiguinhas No caso que tinha, quem tinha condição, é claro E era sinistro, mas é um negócio grande, tá ligado? A mansão, tá ligado? Assim, na época era caro pra casar, eu não sei hoje, né? Mas, pô, era impressionante E agora vendo aqui no filme, eu tô me lembrando, assim Caraca, mano Caraca, na moral, eu tenho que admitir O cenário tá maneiro, tá? O cenário tá parecendo mesmo que elas estão ali Tipo, como se fosse um museu da Barbie Ou algo do tipo Lembrou até o museu do Chaves que teve aqui em São Paulo Que, infelizmente, eu não pude ir Foi até o João Gabriel que me falou Tá ligado? Tipo, caracterizado mesmo, legal A vela do Chaves Aí, aqui, eu tô vendo, tipo, como se fosse uma parada dessa, né? O museu da Barbie Pô, é interessante, cara O, 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 o... Aí, caraca, o cenário tá maneiro, tá? Eu tenho que admitir O cenário tá maneiro Tipadaço Pô, ficar com um tanquinho assim, eu fico feliz, mano Na moral Quem quiser espancar o palhaço, vai ter que me espancar primeiro Porra Porra, que porra é essa, mané? Quem quiser, ai, quem quiser espancar o palhaço, vai ter que me espancar primeiro Eu sou Ai, por favor, me batam, quem, sarados Quem asiático e quem lorinho Eu não quero ser espancado por vocês dois Querem sorvetezinho Mano, a impressão minha, os caras tudo, é tudo gado É tudo, tipo, a milésima potência da pior espécie que tem de cara babaca no mundo, tá ligado? Tipo, caraca, mané Que coisa ridícula, mané Nossa, é isso que o filme queria falar Tipo, ah, os homens é tudo ruim, basicamente Porque todo o que apareceu aí, tudo, tudo imbecil, né? Caraca, mané Vou te alcançar Eu vou te pegar Que porra é essa? Mano, eu acho que eu vou ali rapidinho na geladeira e pegar meu vinho Pra ver se eu consigo acompanhar Celulite Tinha sim Era Barbie com pensamentos de morte Ai, meu Deus Oh, o mistério foi solucionado Plot twist Não era filha Era mãe Que estava brincando com a boneca E estava se sentindo triste E se você achou que era um momento A filha que estava com pensamentos de morte Querendo se morrer Se enganou Porque a mãe Que está com o celulite Está achando isso horrível E está querendo morrer Mulheres, as mulheres se odeiam E os homens odeiam mulheres Todo mundo concorda Quê? Só me odeia Mano, só na cabeça Dessa Puta que porra Piroquinha Gameplay Mandou 5 reais Eu sou obrigado a dizer Esse filme aqui Está uma porra KKK Sabe aí, irmão Ai, caralho Só essas horas mesmo Pra dar uma risada, mano Porque o filme Socorro João Pé de Feijão Mandou 5 reais Porque a minha pessoa Que foi com o Fabrício Assistir esse filme no cinema Não deu Tivemos que sair E o Pé de Feijão Salve aí, João Pé de Feijão Beleza? Cara, você não conseguiu assistir Até que momento? É até que momento Que você não conseguiu assistir Eu não lembro agora Vocês falaram Não sei se saíram Na metade do filme Eu não lembro agora Eu sei que vocês Não ficaram o filme todo Eu acho que Se eu não tivesse em live Eu acho que eu já tinha parado Na moral Depois que Entrou essa adolescente Falando aquelas paradas Meu irmão Pô, acho que eu já tinha parado Na boa Só estou aqui Porque eu falei Que assistir Tem que ir até o final Tá ligado? Eu nem comecei E teve gente que saiu Caraca Meu Deus do céu Peraí Só um instante É homem Eu só percebi agora Sério mesmo Eu só percebi É Barbie de três pernas Não, sem sacanagem Eu só percebi agora Agora que eu consegui Pegar a voz legal aqui Cara Do dublador No caso Mano Eu não tinha percebido Isso, mano É o que? Essa feijoada Essa feijoada Bem Tem linguiça Ai, cara O que dizem, né? A melhor feijoada É que vem com linguiça Mas eu não gosto de feijoada Eu prefiro sem linguiça mesmo Já me perguntaram As horas também Fabrício mandou cinco reais Gente Esse filme foi uma das piores coisas feitas na história do planeta Terra Horrível, nojento, podre e medíocre Caralho Que diz que gosta, tá mentindo Caraca Calma, Fabrício Calma, Calabreso Calma Pois, né? Eita porra Essa talba leva prego, hein? Caralho Elma Maria Pinto mandou cinco reais Um cavalo de três pernas Calma, Calabreso Calma 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 o nome, mano Elma Maria Pinto Não Ô Ô Ô Que porra de nome Ô Ué Caraca, mano Caí de novo nessa merda Que droga Noite dos Garotos Engraçado ouvir isso, né? Quando a gente ouve Noite das Garotas Ok A gente até deixa passar Agora Noite dos Garotos Soa estranho Sei lá Que porra é essa, mano? Ai, caraca Esse Ken Até que tá um pouquinho Mais engraçado Realmente É hora de sair E comprar a nova Barbie Depressão Caralho Barbie Depressão, mano Puta que pariu Caralho Só falta isso mesmo, mano Eu tenho Barbie tudo hoje, mano Barbie Depressão Boneca para adultas Não, essa piada foi boa, cara Não, eu tenho que admitir Essa daí foi boa Como assim, cara? Não, não Essa parte eu tenho que admitir Essa parte foi legal Essa parte foi engraçada Foi engraçada E elas nem estranharam O fato do carro Ter caído desse jeito E elas saíram do carro Desse jeito Caíram com a mão no chão Desse jeito E tu vivaça, meu irmão Nem questionar Enfim Meu Deus Bolsonaro mandou dois reais Bolsonaro Alexandre, é bom que eu nunca Viste você na rua Se eu avisto você Eu chego a duzentos quilômetros Por hora Dando uma bela pegada No seu saco cachumbento E antes de você falar Que vai me amassar Na parada E saiba que eu gosto disso O que é isso? O que é isso, Tolkien? Você fica falando essas coisas aí Vai queimar meu filme, Tolkien Tá porra, meu irmão Dona Evagina Aberta Mandou cinco reais O povo não quer saber De ser O povo quer gozar Oi, Alexandre O que é isso? Nem consegui rebolar Naquela piroquinha fina Que isso? Meu Deus Vocês estão exagerando, hein, cara Caralho O primeiro foi o Bolsonaro Quero me pegar no meu saco cachumbento Agora foi o Lula Com a Vagina Aberta Como assim, mané? Como é que é o nome do Vagina A Lula Que sentou no Japonês E rebolou Enfim, daqui a pouco Tá vendo um pouco no bico Essa porra aqui, cara Olha isso Não A gente tá vendo O filme do Barbie mesmo, né? Porque isso daí Tá parecendo uma boneca Inflável Que você compra E... Vem... Eu tô tentando encontrar palavras Eu não consigo Eu tenho uma TV nas minhas costas De repente Um cara com fetiche Que gosta de televisão E queria ver você de... Enfim, deixa eu ficar quieto Que é melhor Porque... Puta que paga Tem que ser madre Mas não demais Tem que dizer Que quer ser saudável Tem que ter dinheiro Mas não pode pedir dinheiro Porque aí é grosseiro Mas nunca esquecer Que o sistema é falho Então tem que reconhecer isso Mas estar sempre agradecida É isso aí Barbie Salvadora Branca Então assim No pensamento da pessoa Que criou esse filme O homem só pensa nisso Tá ligado? Em tipo Maltratar a mulher Falar de carro E cavalo E de... Mostrar testosterona A todo momento É basicamente isso É só ser... Ser homem é isso apenas É tipo Viver na boaça E é isso Mano Que coisa ridícula, cara Qualquer poder que tenha Tem que ser disfarçado Com uma risadinha Pronto É só fazer um discurso feminista E... O... 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 Que isso Que transe Saí do transe, gente Saí do transe Eu não preciso mais lavar louça Não preciso fazer nada 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 É só lacrar Enfim Sheila meu saco Mandou 5 reais Esse filme tá uma porra Tá ok Esse quem aí Deveria falar Quem quer meu peru Caralhou Tá ok Meu Deus do céu Caralho É a parte mais engraçada Da live, gente É isso Quando tiver essas paradas aí É isso É a parte mais engraçada Da live Porque o filme mesmo Meu Deus Se disser sim a eles É uma vagabunda Mas se disser não É puritana Puta que pariu Caralho Olha o discurso Puta merda Isso daí é discurso da mulher feminista E dizendo sobre o gosto de redpill Tá ligado Tá achando que todo homem é redpill Porra Eu não sou Caralho Ai cara Olha Eu sou tão esquisita E não me sinto Mano ainda tá aparecendo Meio uma barba Do bagulho Mano Aqui Se você chegar bem perto No zoom Dá pra ver que tem Meu irmão Você percebe A cilada Por aqui Ela passou Ela Passou maquiagem Mas ainda assim Dá pra aparecer Um pouquinho De nada Do desenho Da barba cortada Tá ligado Felca Igual 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 Mano Igual Felca foi pro filme Da barba Ai que o pequeno Eu peguei Não tem bem Mas se tiver Mesmo assim Dá pra perceber A cilada aqui Tá ligado A gente só pegou O patriarcado E fez um patriarcado Meu Deus do céu Puta Ai cara Meu Deus do céu Que cringe Ai Cara Imagina Tipo Você ouvir Isso Já Na vida real Já é cringe Tá ligado Você fica a todo momento Ouvindo o feminista Falando Não Porque o patriarcado Fez isso E fez aquilo E A gente não consegue Fazer nada Aí você vê isso No filme Sendo falado Dessa forma ridícula Torna o negócio Ainda mais cringe Tá ligado Putz Que paral Meu irmão Ah cara Que porra É essa Caralho Pronto Virou Briga de travesseiro De De Ai gente Para Que merda é essa Cara O cara Fazendo boca a boca Num cavalinho de pau Meu irmão Viviadão Mandou 5 reais Tá bom Tá bom Tira Tira Não vou aguentar mais Tira Que eu vou cagar Viviadão Viviadão Ai socorro Manda em mais Andonês Por favor Manda em mais Pra poder ficar legal É só pra entretenimento Gente É só pra entretenimento Como é que dá certo Tá aparecendo mais os clipes antigos do Michael Jackson Quando eles vão brigar Mas na verdade dança Só que mais baitolado Vamos soltar a purpurina Gente Ai meu Deus Ai que delícia É só pra entretenimento Gente, só um instante Por favor Sem sacanagem Não vou demorar um minuto Podem contar Paula Nachana mandou cinco reais Vai Alexandre, pega Vai Alexandre, pega Mas pega com força Vai, pega meu Dinheiro aqui Adão mandou cinco reais Devolva minha costela Não valeu a pena essa troca A rolha caiu no chão Bolsonaro mandou cinco reais Não é porque eu sento na pica Ok O Lula perdeu o dedo no meu cu Caralho Que isso, cara? Não botou uma tentadora no cu E mandou ele sorrir Pro caralho Que isso, mano? Cu de glirotina, mané? Que isso? Quando eu descobri que o patriarcado não tinha cavalos Eu perdi todo o meu interesse Minha regaça mandou cinco reais Vai Alexandre, pega Vai Alexandre, pega Mas pega com força Vai, pega meu Dinheiro aqui Meu dedinho tá no cu do Bolsonaro Aquele gostoso Ui, ui, ui Ai, ai, ai Que isso, mano? Ai, caraca, socorro Ai, mano Só você mesmo pra não me deixar ficar bêbado Porque eu vou te contar, meu irmão Boa Ai, ai, ai Só fazer dependendo das idiotices desse filme aí, meu irmão Ai, ai É sério? Vamos fazer um retiro da imprensa só pra fazer cosquinha? Caralho, isso é gostoso, hein? Porra Que isso? Puta que pariu Já bati 69 punhetinhas aqui na fenda do biquíni Esperando essa porra acabar Esse quem tinha que tomar Cavalo nesse cu dele Que isso, mano? Olha o Alvesponja Caralho Caralho Essa é uma péssima ideia Isso vai dar dinheiro Ah, barbe comum? Adorei Oh, mano Obrigado Você salvou a barbilândia do patriarcado Acho que assim quando eu ouvi essa palavra eu tomo um role Vai ficar legal Porra Botelho Cunavara mandou 5 reais Que isso? Eu já bati 865 punhetinhas aqui no Distrito Federal Caralho Com o dedinho do Bolsonaro enfiado no olho do meu cu KKKKK Que isso? Ai, 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 ai Ui, 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 ui Caralho Esse rolo aí tá foda, hein, mano Eu estou com um festicho no dedo do cu do Bolsonaro Caralho Eu vim ver a minha ginecologista Esse foi o final do filme? Não é sério? Caralho, tô zonzo Meu Deus do céu Tô zonzo pra caralho nessa porra Meu Deus do céu, é assim que ia ficar bêbado? Caralho, o que tem mais aqui nessa porra? Eu vim ver a minha ginecologista Olha a expressão de felicidade dela pra ver a ginecologista Pô, tô suando Caralho Porra, a mulher quando vai no ginecologista fica com essa felicidade toda É uma bomba, é um prostituição No final ela realmente tem vagina Ai Deus Não acredito Mano, esse filme conseguiu me deixar assim É sério E eu tô zonzo E eu vou dormir Eu não tô nem aí Meu nome não é ali Eu não tô nem aí Obrigado.